Nos dias de hoje, são milhares as orquídeas que existem na natureza, fazendo com que sejam diversas opções para você colecionar e admirar. As orquídeas são flores que esbanjam elegância e beleza, e deixam qualquer ambiente mais aconchegante e encantador. Por isso, cada vez mais as pessoas estão aderindo à criação de orquídeas. Porém, sempre surgem diversas dúvidas, tanto sobre como plantar as orquídeas, quanto em como escolher a melhor espécie para você. Afinal, cada orquídea é única e exige cuidados específicos, que às vezes podem ser bastante diferentes das outras. Existem três tipos de orquídeas, as epífitas, terrestres e rupícolas. Com essa classificação, conseguimos identificar qual é o habitat natural e melhor para a flor. Também é importante saber onde a orquídea será colocada, tendo em vista o clima da sua região e também a disposição do sol e vento do ambiente. Tudo isso, e também a escolha do vaso utilizado, irá influenciar em como lidar com as regras da orquídea. Após estar ciente de todas as informações, é hora de escolher qual é a orquídea que você irá criar. A orquídea Phalaenopsis é uma alternativa bastante comum para os brasileiros. Ela gosta de umidade e também de luminosidade, se desenvolvendo bem em diversos climas. Já a cateleia é a espécie preferida do país, pois consegue crescer bem praticamente em todas as regiões. Ela possui flores perfumadas e também é capaz de indicar se a quantidade de sol está boa, através da coloração de suas folhas. Essas são apenas algumas informações de um mundo inteiro para ser descoberto sobre orquídeas. Tudo o que você precisa saber sobre as mais diversas espécies e quais os cuidados que elas precisam, além de cuidar do ambiente em que ela vai crescer, pode ser encontrado no passo a passo gratuito, que eu deixei no link da descrição do vídeo. Acesse agora mesmo e saiba tudo sobre como criar orquídeas lindas e saudáveis. Obrigado por assistir e até mais!